Peixe dupla, que o parceiro pegou uma piranha e o Eloy pegou uma sada. Ei, é de engraçado. Ei, Clédio, vocês só pegam as grandes, parceiro. O Eloy pegou os dois grandão. Rapaz, eu estou quem é minha linha. Não faz um grandão não. Lembrou o queixo da moleque, parceiro? Aqui não, cheche. Parceiro, eu estou pampão hoje, eu não peguei nenhum, parceiro. E o saco do Papai Noel está lotado de peixe aqui, isso é de engraçado. Cirocão aí, só na manha. Só na piranha. Só na piranha preta e sarda hoje. E pescada só o... O cirocão, o som foi para a água porque a música estava tendo demais. Não, mas vai voltar, daqui a pouco ele está tocando. O colega não coloca uma queimpenta aí, pelo amor de Deus. Não, quem pediu foi tudo. Não, estava bacana, pô. O Ricardo que nós estamos pagando.